É muito importante, gente, a gente entender realmente a diferença de cada ingrediente, né? Ah, mas é baunilha. Calma lá, não é baunilha. Existe aí uma grande diferença entre essência de baunilha, extrato de baunilha, pasta saborizante de baunilha, fava de baunilha, açúcar de baunilha. Cada produto é um produto, né? Então, a gente precisa entender a diferença de cada ingrediente pra gente entender melhor essas substituições. Se não, fica difícil, né, da gente fazer isso da maneira mais correta.